Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui para o Salgueiro, no meu Pernambuco. Estamos saindo agora aqui do bairro, do bairro da Bomba. Seguindo aqui, vamos subir aqui, Avenida Major, né? Major Antônio Rufino, esse bairro da Bomba aqui que a gente está deixando agora é um bairro de muito movimento, de muito comércio, né? Um bairro bastante movimentado. A gente está subindo agora em sentido a BR-232. Estamos aqui subindo em sentido a BR-232. Para quem não conhece a nossa cidade de Salgueiro, Salgueiro tem pouco mais de 62 mil habitantes. Está localizada a 515 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Recife. E é a principal cidade aqui do sertão central de Pernambuco. É a cidade de Salgueiro, né? O pessoal das outras cidades sempre vem para cá para resolver as coisas. Trabalhar também. Tem gente que trabalha aqui na área aqui de Salgueiro. Portanto, a principal cidade é a nossa Salgueiro. Ó, gente, já estou chegando, né? Chegando aqui BR-232. A BR-232 que vem, né? Vem de Recife e se estende aí até o sertão, né? Corta todo o Pernambuco praticamente aí. A BR-232. A gente vai pegar aqui em sentido... É o cruzamento do Nordeste. Vamos pegar aqui... Ó, estamos descendo aqui, ó. Sentindo o cruzamento do Nordeste. Ali na frente é o batalhão, o oitavo batalhão, né? Do lado direito. É o oitavo batalhão aqui de Salgueiro. Onde está ali aquela... Aquela viatura ali, ó. E aqui na frente tem... Bem, o cruzamento do Nordeste, lá na frente, é BR-116. Portanto, Salgueiro é conhecido como... É o cruzamento do Nordeste por conta aí... É da BR-232 e 116, né? Que é... Se encontra... Aqui na cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco. Quero abraçar aí a todos vocês que estão sempre aí nos acompanhando. A gente agradece... A todos. Agradecemos também... Ao nosso parceiro, né? O LAZAC. O melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Que fica... Aqui na cidade de Salgueiro, bem pertinho ali do... Da Catedral de Santo Antônio. A gente agradece aí o pessoal... Do LAZAC. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LAZAC. Mandamos também um abraço... O pessoal do... Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shopping. Um abraço a Elton, a todos do Essencial. Essencial para o seu dia-a-dia. Salgueiro Shopping tem Essencial Supermercado. Aquele abraço a Elton e a todos. Ó, gente. Aqui a gente tá subindo o sentido. Quem vai para o estado vizinho do Piauí... Eu venho lá pela Calia, Panamirim. Hoje eu li curi a Aladmina Teresina. Tchau, gente. Aquele abraço. Um abraço.